Agora eu vou diretamente para São Paulo conversar com a jornalista Beatriz Carapeto. Oi Beatriz, boa noite para você. O que você destaca no confronto entre Rússia e Ucrânia desta segunda? Olá Edgar, olá a todos que nos acompanham. Boa noite. Zelensky falou mais cedo que não vai aceitar um ultimato russo para pôr fim na guerra. A fala aconteceu após as explosões serem ouvidas na capital da Ucrânia, Kiev, entre o fim desse domingo e o início de hoje. Pelo menos oito pessoas morreram em um ataque a um shopping center na capital, que está de novo sobre um toque de recolher que começou às três da tarde. Esse toque de recolher aí vai durar 35 horas. Também hoje o prazo emitido pela Rússia para que as autoridades de Mariupol se entregassem foi ignorado. A cidade ignorou após os ucranianos reiterarem os termos da demanda russa. Ou seja, Mariupol não vai se entregar aos assuntos russos. O Kremlin afirmou nessa segunda que as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia ainda não renderam um avanço significativo para gerar um encontro entre Putin e Zelensky. Zelensky já quer esse encontro há muito tempo. Apesar disso, novos corredores humanitários foram acordados entre russos e ucranianos para essa segunda-feira. Mas Mariupol, como não se rendeu, ficou de fora da lista. Biden fez também uma reunião hoje e vai fazer uma série delas ao longo da semana pela Europa para fortalecer alianças e também falar sobre os desdobramentos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Beatriz, ainda sobre o noticiário internacional, hoje tivemos um grave acidente aéreo com uma aeronave chinesa. As autoridades já estão investigando o caso? Sim, já foram abertas as investigações. No entanto, ainda não se sabe nem o número exato de vítimas. A aeronave transportava 132 pessoas de Kuming para Guangzhou. A companhia expressou um pesar pelos passageiros e pelos tripulantes mortos. As equipes de resgate estão no local e seguem em busca de sobreviventes. A Western China Airlines já abriu investigações para apurar as causas desse acidente. A gente relembra que a queda aconteceu em Guangxi, região montanhosa no sul da China e provocou um incêndio nas montanhas. Isso segundo a TV estatal da China. A aeronave era um Boeing 737-800 e tem um bom histórico de segurança de voo. A Boeing, a marca fabricante, informou que está coletando mais informações com autoridades locais para iniciar, sim, uma investigação sobre esse caso. A China Western Airlines também colocou seu site em preto e branco, como costuma fazer quando há acidentes aéreos envolvendo seus aviões. Além disso, demonstrou pesar a familiares e muitos desses familiares foram ao aeroporto de Yunnan para receber informações de seus parentes que já estavam mortos. Voltando aqui para o Brasil, vamos falar de política. Um nome que estava sendo especulado como possível pré-candidato a governador de São Paulo, agora vai, na verdade, se lançar candidato a deputado federal. Quem é? Sim, sim. É Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que anunciou hoje que vai ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022 desse ano. Ele era pré-candidato do partido ao governo de São Paulo, mas desistiu da disputa. Em seu perfil nas redes sociais, ele afirmou que a decisão foi tomada para fortalecer a esquerda no Congresso. Em 2020, ele foi o candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo. Ele até chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu a eleição para o ex-prefeito Bruno Covas, do PSTB, que faleceu vítima de um câncer em maio de 2021. A gente tenta atualizar mais detalhes da disputa política e fica de olho para ver como será desenhada as eleições, as urnas, em outubro de 2022.